A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias nesta quinta-feira. Saiba agora, direto da redação da Nagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que fazem pesquisa para desenvolver medicamentos a partir de células vivas, os chamados biofármacos. E alguns desses experimentos estão em estágio avançado, um laboratório especializado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir dessa manipulação, serão produzidos medicamentos biológicos para tratamentos mais eficazes, seguros e com menos efeitos colaterais para diferentes doenças, como artrite, câncer, febre amarela e hepatite. Os biofármacos, como são chamados, são produzidos por poucos países porque é necessário muito investimento em pesquisa. Aqui no Brasil, o Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares da COP, na UFRJ, desenvolve as pesquisas de biofármacos com tecnologia nacional e menor custo. A gente está estudando o nosso laboratório como alvo, uma proteína que está envolvida no metabolismo dos lipídios. Então, esse anticorpo, que a gente chama de anti-PCS-K9, é um nome grande, esse anticorpo trata níveis elevadíssimos de colesterol que não podem ser tratados com as medicações tradicionais, que são as estatinas. Os cientistas também trabalham para criar vacinas contra os vírus zika e febre amarela. Mas os avanços têm acontecido cada vez mais lentamente porque as verbas para manutenção do laboratório têm se tornado mais escassas nos últimos anos. Esses equipamentos, por exemplo, foram cedidos pelo maior centro de pesquisa em saúde dos Estados Unidos em 2017. A gente tem um parque de equipamentos e uma infraestrutura bastante boa, mas o grande desafio é que essa estrutura que foi montada nos últimos anos precisa ser mantida. A gente quer que esses modernos medicamentos oriundos da biotecnologia possam ir a toda a população e não só alguns, que eles possam ir para o SUS, que a população tenha acesso a eles para que a melhoria da qualidade de vida seja para todos. Uma parceria entre a Petrobras e o Sebrae vai estimular as micro e pequenas empresas a se aventurarem na exploração de riquezas minerais. O investimento é de 60 milhões de reais em cinco anos. Em busca de novas soluções para o setor, a Petrobras se uniu ao Sebrae e vai utilizar o potencial criativo das micro e pequenas empresas. Nos próximos cinco anos, a companhia vai investir 60 milhões de reais no financiamento de projetos ligados à área de petróleo e gás. O objetivo é criar um ambiente favorável para as empresas, que possuem boas ideias, mas que nem sempre conseguem recursos para transformar os projetos em realidade. A gente está aportando recursos, mas a gente espera resultados. Então, assim, é um trabalho que tem que ser a quadro monge. A inovação só acontece com a cooperação. Hoje a gente vive a era da inovação aberta, já há muito tempo ninguém faz inovação sozinho. Então é isso que a gente quer. A Petrobras vai indicar os setores que precisam de inovação. E o Sebrae vai selecionar as empresas que vão receber os financiamentos. A principal vantagem das micro e pequenas empresas é a facilidade de adaptação para atender um projeto de uma grande companhia como a Petrobras. Uma plataforma, outro dia, a gente fez uma rodada de negócio e precisava de um parafuso específico. A pequena empresa tem flexibilidade para parar a sua linha de produção e fazer aquele parafuso específico para uma grande empresa do setor. Então, o que seria uma grande empresa se não tivessem as médias e pequenas encadeadas dentro dessa produtividade? Nessa primeira fase, dez projetos vão ser escolhidos. Qualquer micro ou pequena empresa inovadora pode tentar o financiamento. As inscrições vão de 1º de agosto a 5º de setembro e podem ser realizadas no site www.sebrae.com.br barra edital Sebrae Petrobras barra 2019. O inverno é uma das estações mais propícias a surtos de cachumba, que atinge principalmente crianças e adolescentes. A doença também pode atingir adultos. Na semana passada, o jogador Richardson da Seleção Brasileira foi diagnosticado com a doença. E toda a equipe foi imunizada. Também conhecida como papeira, a cachumba costuma causar febre, dor e inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Causada por um vírus, a transmissão ocorre por meio da via aérea, disseminação de gotículas ou contato direto com a saliva de pessoas infectadas. Normalmente, o tratamento tem recuperação natural e progressiva. A vacinação é a única maneira de prevenir a cachumba. O Ministério da Saúde oferece por meio do Sistema Único de Saúde duas vacinas contra a doença no calendário nacional de vacinação. A trípse viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. E a tetraviral, contra catapora. Adultos que não foram infectados pelo vírus na infância ou na adolescência, devem ser imunizados, com exceção das gestantes e pacientes imunodeprimidos graves. Qualquer pessoa até 29 anos, ela precisa ter as duas doses de vacina. Ou uma trípse, uma tetra ou duas tetravirais. Então, é importante que a pessoa se dirija até a Unidade Básica de Saúde e atualize o seu cartão. Acima de 30 anos, se tiver uma dose da trípse viral, a pessoa já está protegida. Não precisa se preocupar. Uma vez vacinado, está protegido para sempre. Do mesmo jeito, uma vez que a pessoa fica doente de cachumba, também ela não vai ter cachumba novamente. Este foi o Expresso de Notícias esta quinta-feira. Expresso de Notícias